Hoje eu vou falar não de um amiguinho do céu, mas de nove amiguinhos do céu e todos da mesma família. Já pensou que coisa incrível? Uma família inteira no céu, todos beatos, todos beatificados. Uau! É que essa família viveu lá na época da Segunda Guerra Mundial, na Polônia. É porque os alemães, os nazistas, eles invadiram a Polônia e os nazistas saíram prendendo todos os judeus, colocando em trens e mandando para os campos de concentração, onde eles matavam essas pessoas. Que coisa mais triste, Jesus, que foi essa guerra. Mas muitas famílias católicas recolheram famílias judias, esconderam essas famílias para que elas não fossem presas. Entre essas famílias católicas, a família UMA. A família UMA escondeu uma família judia, mas ah não, eles foram denunciados e foram presos. Todos foram condenados à morte. Eles fizeram como no Evangelho. Jesus não disse que não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos? Aliás, a família UMA não acolheu só uma família judia, acolheu duas famílias judias. Que coisa bonita, né? Mesmo sabendo que era muito perigoso, que eles poderiam morrer por caridade cristã, por amor a Jesus. Eles tentaram salvar essas famílias. E como nós estamos nos aproximando da paixão e morte de Jesus na cruz, eu quero convidar você a rezar, nessa intenção, os mistérios dolorosos do nosso terço em família, pedindo ao Espírito Santo a graça da caridade cristã. Família UMA, rogai por nós! Amém!